Hoje é novo dia Esse tempo sem abraço vai passar Mas até lá, construa esse novo dia De um novo tempo, de um jeito diferente Todos nossos sonhos serão verdade O futuro já começou Hoje é novo dia De um novo tempo, de um novo tempo As alegrias serão de todos É só querer, desejar, sonhar, criar Quando tudo isso passar E um novo tempo chegar Abraço